Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Hoje nós falaremos sobre o treinamento de memória operacional Cogmed levado à prova. Após o desenvolvimento da ferramenta e as primeiras pesquisas desenvolvidas, quando os profissionais da área médica começaram a adotar o treinamento da memória operacional, com o Cogmed. Pesquisadores independentes das principais universidades encarregaram-se de submeter o programa de treinamento deste aplicativo a uma verdadeira bateria de testes. Cientistas da Notre Dame, Harvard e da Universidade de Nova York iniciaram pesquisas para analisar o impacto do programa de treinamento e concluíram que ele cumpria as suas promessas. Cerca de 80% das pessoas submetidas ao treinamento com o Cogmed notaram benefícios tangíveis em suas vidas cotidianas. Mais tarde, outra renomada pesquisadora resolveu avaliar novamente o treinamento, a doutora Susan Catergouli, uma especialista em memória operacional, reconhecida mundialmente e também chefe do Departamento de Psicologia da Universidade de York, na Inglaterra. Suas pesquisas conceituadas sobre a memória operacional têm lançado luz sobre a sua importância para o sucesso acadêmico, mas ela mesma admite que era cética sobre o treinamento com o Cogmed. Susan confessou, abre aspas, por muitos anos eu simplesmente acreditei que era impossível treinar a memória operacional, fecha aspas. Como resultado, parte de seus esforços de investigação estavam concentrados em encontrar formas de reduzir as exigências feitas em sala de aula aos alunos com memória operacional fraca, nas palavras da própria Susan, abre aspas, pensávamos que tínhamos que adequar o ambiente para a criança, ao invés de trabalhar com a expansão da memória operacional, fecha aspas. Mas contudo, após ter concluído uma investigação minuciosa do programa Cogmed, sua opinião sobre este assunto mudou drasticamente, e ela afirmou, abre aspas, o impacto do programa de treinamento com o Cogmed é na verdade imenso, fecha aspas, e ainda complementou, abre aspas, iniciamos com uma base bastante cética, mas nossos dados são muito claros, você pode obter grandes ganhos com o treinamento da memória operacional, fecha aspas. Assim como aconteceu com as pesquisas da doutora Susan, em muitos outros países, notou-se que a união entre o software e o apoio do tutor tornaram um programa eficaz para um amplo grupo de usuários ao redor do mundo. Em 2006, clínicas suecas e norte-americanas disponibilizaram o Cogmed pela primeira vez. Em 2007, as clínicas canadenses também começaram a oferecer o programa. E no ano de 2008, Japão, Singapura, Alemanha e Holanda seguiram esta mesma tendência. Na Austrália, o treinamento tornou-se disponível somente no início de 2009. Aqui no Brasil, o Cogmed passou a ser comercializado no ano de 2014. Até esse momento, milhares de pessoas em todo o mundo já concluíram o treinamento, incluindo as que têm usado o programa em estudos científicos e todos os dados apontam para um mesmo resultado em comum. É sim possível obter excelentes ganhos com o treinamento da memória operacional. Na verdade, identificou-se que a maioria das crianças conseguem sair da faixa de déficit de memória operacional e passam a fazer parte da média ou ainda ficam acima da média com mensurações realizadas através de instrumentos de métricas psiconeurológicas. O resultado do estudo de Gutter Cole sobre o treinamento da memória operacional foram publicados na revista Developmental Science em abril de 2009. Quando o doutor Bill Benninger, um dos pioneiros a oferecer o Cogmed nos Estados Unidos, começou a implementar o treinamento em seu país, ele não sabia como as crianças americanas iriam responder ao mesmo. Mas depois de algum tempo afirmou, abre aspas, ao seguirmos a disciplina necessária para concluir o programa de cinco semanas, vimos que o treinamento realizado com as crianças suecas também obtinha resultados idênticos para as crianças americanas. Descobrimos então desta forma que crianças são crianças e cérebros são cérebros em qualquer lugar do mundo. Fecha aspas. E caso mesmo depois de todas essas comprovações científicas, você ainda não acredite na tremenda efetividade do Cogmed, então venha comprovar você mesmo. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Obrigada! E aí 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 E aí